Susan Silver é uma lenda na história da música de Seattle. Se não fosse ela, talvez a história do grunge não seria exatamente como a gente conhece. Ela estudou mandarim na Universidade de Washington, antecipando que a China seria mais do que um populoso país na economia mundial. Tinha um ótimo tino para negócios, se tornando a conceituada empresária do Elsin Chains, Soundgarden, Screaming Trees, entre outras. A Susan sacava muito bem como os negócios funcionavam, o que a diferenciava de outros promoters, bandas e gravadoras, que frequentemente tentavam enrolá-la e passá-la para trás. Como eu gosto de trazer mulheres que foram importantes na cena grunge, eu acatei de bom grado a sugestão para fazer um vídeo sobre a Susan Silver, essa mulher que, por trás dos panos, foi muito mais do que uma gerente de bandas icônicas. Na história do Elsin Chains, ela teve presente não só através de uma relação fria de empresária-banda, mas também cuidando e lidando com todos os problemas difíceis juntos. Era quase uma mãezona. O guitarrista Jerry Cantrell, numa entrevista, disse que a Susan foi um dos seus heróis da vida. Olá, tudo bem? Meu nome é Yara e eu queria te convidar para se inscrever no canal para juntos a gente manter essas memórias acesas. E tu viu que hoje tem música de fundo, né? Eu queria agradecer a banda Yellow Wish Day por ter feito especialmente aqui para o canal. Então vamos lá. Susan Dean Silver nasceu em 17 de julho de 1958 em Seattle, nos Estados Unidos. Ainda jovem, foi inspirada pelos processos criativos, fazendo trabalhos voluntários com organizações e grupos de teatro envolvidos com música. Isso levou, por fim, ao envolvimento dela com a casa de shows Metrópolis, que durou pouco, mas foi muito influente. Por volta da primavera de 1983, Seara ganhou a reputação de ser uma cidade progressista, que acolhia adultos e crianças pequenas. Mas os adolescentes, em especial aqueles que tinham tendências contraculturais, tinham ainda dificuldades em se inserir. A cena musical underground local atendia predominantemente clientes acima de 21 anos. E então nisso os adolescentes acabavam se sentindo excluídos. Foi então que um instrutor de esqui francês, chamado Hugo Plotin, se mudou para Seattle depois de trabalhar por muitos anos como pescador no Alasca. Com cerca de 50 mil dólares no banco por conta de seu trabalho com a pesca, ele montou o Metrópolis. A ideia do Hugo era ser a factory da costa oeste, fazendo referência ao estúdio do Andy Warrell em Nova York, que era um polo contracultural. O Metrópolis era um local onde as pessoas iam para se expressar, ouvir música, assistir filmes e desenvolver projetos artísticos. Mas então as necessidades comerciais dominaram e o Metrópolis se transformou em uma casa de shows. Posteriormente, o cantor e guitarrista do Red Mask, o Gordon Dusset, se tornou sócio do Hugo. Para que a entrada no clube fosse censura livre, eles não vendiam bebidas alcoólicas. Nisso, a Susan Silver entrou para gerenciar o Juice Bar. Segundo o Gordon Dusset, o envolvimento dela com o Metrópolis foi simplesmente monumental. E ela tinha um ótimo tino para negócios e um ótimo coração. E a Susan e o Gordon começaram a namorar. No Metrópolis tocou o Bad Brains, Husker Duo, The Replacements, Violent Femmes. E entre os frequentadores regulares, estavam os futuros membros do Mudhoney, o Mark Armie e o Steve Turner. E o futuro baixista do Gunny Roses, o Duff McKayen. O Ten Minute Warning, banda do Duff, abriu para os replacements quando eles tocaram no Metrópolis em novembro de 83. Naquele show, a Susan, o Gordon e o Hugo, eles se esforçaram para deixar o lugar bonito. Segundo a Susan, a banda não foi tão respeitosa assim. Depois que os replacements foram embora, eles entraram no camarim e estava tudo destruído. Tinha um mijado no chão, parede pichada. Ela ficou enojada com isso e esse incidente influenciou a atitude dela como empresária anos depois. Quando diria a seus clientes que esse comportamento era inaceitável. O Metrópolis durou cerca de um ano e meio, até que começaram a fazer um condomínio do lado. E os desenvolvedores do condomínio pressionaram o proprietário para despejar o Hugo e a galera do Metrópolis. Mas ainda em 83, a Susan começou sua carreira como empresária, trabalhando com a banda U-Man. Ela não tinha muita experiência, mas trabalhou mesmo assim. E de dentro do seu quarto, ela conseguiu uma turnê nacional. Usando fanzines, telefone e uma lista telefônica. Depois que o Metrópolis foi forçado a fechar as portas, comecei a fazer shows em qualquer lugar que eu pudesse encontrar. Não trabalhando em um clube específico. Escreveu ela na revista RIP. Então, em shows maiores, eu fazia trabalho de produção. Fosse supervisionando, fosse cuidando do buffet ou trabalhando no escritório da produção. Diferentes aspectos do trabalho para os maiores promoters da cidade. Embora tivesse envolvida com a cena musical, a Susan tinha um trabalho diurno. Ela afirmou que nada do que ela fazia com música era para ganhar vida. Ela trabalhava numa loja de roupas que, nos anos 80, era uma das poucas lojas de Seattle a vender as botas Doc Martens. Essa marca britânica existia desde o início dos anos 60, com calçados para a classe proletária. Ao longo dos anos, diferentes subculturas jovens adotaram a marca. Os membros do Pearl Jam, do Soundgarden e do Edson Chance usavam o Doc Martens, o que fez a marca ser associada ao grunge. Certo dia, enquanto a Susan trabalhava na loja, um músico local chamado Chris Cornell entrou. E Susan chamou a atenção dele. Ele voltou a repetir as vezes na tentativa de ganhar a atenção dela, mas ela não correspondia. Ela tinha terminado com o Gordon dos 7 fazia alguns meses, até que perto do Halloween de 85, a Susan foi para uma festa fantasia, acompanhada de um amigo que era artista performático e cantor, e esse amigo vestiu ela para a festa. Aí ele colocou nela uma peruca loira, uma maquiagem pesada, um kimono e um sapato plataforma. Na festa, ela viu pela primeira vez uma banda local chamada Soundgarden, e viu o Chris Cornell desempenhando uma dupla função. Ele cantava e tocava a bateria. Ela achou a banda incrível. Depois do show, o Chris foi até ela, que a reconheceu mesmo ela estando fantasiada. E ele disse pra ela que o Soundgarden estava tentando conseguir um show em Vancouver, no Canadá. Aí a Susan disse que ia pra lá na semana seguinte, e que podia levar uma fita demo da banda. Cerca de uma semana depois, eles se encontraram num clube punk chamado Vogue, e dali eles foram pra uma lanchonete 24 horas, onde conversaram por horas. Aí depois eles tentaram ir pra casa da Susan, mas ela tinha perdido as chaves. Então eles se beijaram, e depois ele levou ela pra casa da mãe dela. E era um começo de um relacionamento, que depois se tornaria um casamento. Depois um divórcio. A música Moonchild, do primeiro álbum solo do Chris Cornell, o Euphoria Morning, foi feita pra Susan. O Soundgarden tava começando a ficar conhecido, e eles precisavam de alguém pra atender telefonemas, fazer ligações, marcar shows. Na época, a Susan não queria empresariar o Soundgarden, porque ela já tava empresariando outras bandas, e também porque ela não se sentia confortável pelo relacionamento dela com o Chris. Então de início ela só ajudava a banda, mas chegou uma hora que ela acabou se tornando a empresária oficial do Soundgarden. O Nirvana, embora não fossem clientes seus, procuraram a Susan em maio de 1990, por ela ser a respeitada empresária do Soundgarden. O Nirvana tinha gravado o Bleach pela gravadora Açoe Pop, e não tinha ficado muito feliz. Aí pro próximo álbum, a Açoe Pop enviou uma nova proposta, que de acordo com o autor Charles Cross, na biografia do Kurt, era um contrato de 30 páginas, que concedia direitos inequívocos à gravadora. Eles levaram o contrato pra Susan dar uma olhada, a Susan olhou e falou, hum, vocês precisam de um advogado. Aí foi e apresentou um lá em Los Angeles pra eles. E a partir disso, o Nirvana conseguiu um contrato melhor. Em seu discurso, na cerimônia de entrada do Nirvana ao Rock and Roll Hall of Fame, em 11 de abril de 2014, o Chris Novoselic, ele agradeceu a Susan por apresentar o Nirvana à indústria da música apropriadamente. A Susan, ela já trabalhava com o Soundgarden, quando concordou em representar o Essentence. O Ken Deans era sócio do empresário Kelly Curtis, e eles alugaram um espaço no escritório pra Susan. E ele conversou com ela entre o final de 88 e o começo de 89. Ken me deu uma fita cassete com algumas das músicas que o Ellis tinha feito. E elas eram tão grudentas e tão maravilhosas. Eu fui vê-los ao vivo e eles foram ótimos, muito enérgicos e divertidos. E passei um tempo com eles, foram hilários. Com o tempo, o sujeito que chamavam de empresário, um cabeleireiro, traficante de pó, saiu de férias pela segunda vez na prisão. Ken perguntou se Kelly e eu estaríamos interessados em trabalhar no projeto juntos. Então, dissemos que faríamos uma tentativa. E esse foi o início de uma longa relação profissional da Susan com a Alison Chase, que dura até hoje. O Kelly Curtis depois saiu e ficou com o Pierre Jane, e a Susan ficou com a Alison Chase. A Susan também foi a primeira empresária do Screaming Trees. O Mark Lannigan fala em seu livro de memórias que ela acabou sendo afastada por insistência do resto da banda, que dizia que ela não os compreendia. Só que a troca de empresários não foi uma atitude tão boa, porque a empresária que eles arrumaram depois não tinha as habilidades empresariais que a Susan tinha. Em 1998, a Susan parou de administrar bandas. Essa época, o Alison Chase estava inativo e ela queria passar mais tempo com a família. No ano de 2000, ela teve sua única filha com o Chris Cornell, chamada Lillian Jean Cornell. O nome foi em homenagem à mãe de Susan, que se chamava Jean Lillian Silver. E mesmo nesse período que o Alison Chase estava em ato e ela não estava trabalhando com a banda, ela sempre permaneceu perto da banda. Foi ela que avisou a mãe do Lillian que não havia movimentações bancárias na conta do Lillian em abril de 2002. Aí então a mãe do Lillian foi até o apartamento e viu que o filho já estava sem vida. A Susan discursou no funeral do Lillian. Em 2005, quando a banda voltou, eles telefonaram para a Susan. Desde então, ela é co-empresária da banda, junto com o David Benveniste e a sua firma Velvet Hammer. Em 2002, enquanto o Chris Cornell estava no Old Slave e tinha ido para a reabilitação, ele pediu o divórcio para a Susan. Um ano depois, o Chris entrou com um pedido de divórcio. Ele queria finalizar rápido porque a sua nova namorada estava grávida e ele queria começar uma nova família. Ele e Susan se separaram após 17 anos de parceria e 12 de casamento. Em 2005, a Susan e a Débora Semer formaram uma nova empresa de consultoria e gestão em Seattle, a Atmosphere Arts Management. Desde 2009, a Susan é coproprietária do clube The Crocodile, que tem como sócio também o Sean Keeney, que é baterista do Lillian Chains. Numa entrevista de fevereiro de 2019, a Susan disse que ela e o Lillian Chains são como uma família, que eles são como irmãos. Que eles passaram pelas maiores e também piores experiências da vida. Mas que agora eles já eram bem autossuficientes e também tinha ótimos parceiros para ajudá-los, citando Velvet Hammer, a empresa que gerencia junto com ela o Lillian Chains. Nessa mesma entrevista, ela disse que não vai continuar com o gerenciamento de bandas. E que ela precisa pegar suas experiências e transformar isso numa outra coisa, que na ocasião ela ainda não sabia o que era. E que talvez nem seja na música. Ela estava tirando o certificado de professora de meditação. Enfim, a contribuição dela no mundo da música ela já deu. No ano seguinte, em 2020, ela recebeu o prêmio Washington Music Icon. De uma instituição que ajuda a financiar programas musicais em todo o estado de Washington. No site dessa instituição, diz que nos bastidores, a Susan é uma verdadeira educadora da comunidade musical. Que ela tem como foco fornecer conexão e apoio a jovens artistas locais e organizações sem fins lucrativos. Que oferecem serviços de saúde e oportunidades de arte para jovens e mulheres. E por hoje é isso. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos de mulheres importantes daquela cena e tu não esquece de assistir. Obrigada e até a próxima.